Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para um rolê hoje de trem, afinal é o nosso adversário na Copa do Brasil, para pertinho das notícias do gigante da colina e hoje que tem Real Madrid em campo nesse momento. É, o Real Madrid está jogando nesse momento enquanto esse vídeo está indo ao ar. Então a gente pode cantar, Real Madrid, pode esperar que o Aurilau vai representar. 24 horas depois de um momento lindo e maravilhoso, é isso. O nosso querido Urubu voará de volta ao Brasil depois da disputa de terceiro lugar no Mundial de Clubes. E a gente não vai deixar de vibrar. Você que não assistiu a live ontem, eu estava lá, belíssimo, de árabe, para comemorar essa data que será eterna. 7 de fevereiro de 2023. Lembraremos sempre cantando. Em fevereiro de 23. Foi lá no Marrocos fazer vergonha. Cantaremos para eles eternamente esta derrota. Mas vamos falar de Vasco da Gama. Zoar o rival é bom, mas é importante falar de gigante da colina aqui. Porque o Vasco entrou em campo ontem e agora depende só de si. Isso. O Vasco depende apenas dele mesmo para estar no G4. E está ali, né, brigando por vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Então, agora a gente aguarda o clássico de domingo contra o Fluminense, que o Vasco precisa vencer. Se o Vasco vencer, o Vasco tira o Fluminense do G4 e entra no lugar dele lá no G4. O Vasco ainda tem mais dois clássicos contra o Botafogo e também contra o Urubu. Que, por sinal, vocês ficaram sabendo, perdeu o Paulo Rilau. E agora o Vasco mira, sim, é claro, mira essa classificação. Que é importante, sempre importante o Vasco ter confrontos de Série A para preparar esse time, para mostrar defeito. Então, o gigante da colina vai para cima e a gente fica só no aguardo do clássico de domingo. O Vasco que ontem jogou muito bem, uma partida segura de um time que está em evolução. E essa minha análise é uma análise tranquila, análise de quem sabe. O Vasco ainda vai tomar pancada por aí, o Vasco ainda vai fazer partidas muito ruins, como fez contra o Volta Redonda. O Vasco é um time em formação, um time que está trazendo jogadores. O Manuel Capasso está vindo para o Brasil para ser anunciado pelo Vasco. Está tudo certo, o Vasco agora tem a situação de mais uma novela envolvendo o Diogo Valoiesse, que a gente vai falar daqui a pouco. E o Vasco está encaixando jogadores. Por exemplo, ontem o Barros entrou, jogador da base. O Raí estava no banco. O Vasco tem vários jogadores da base sendo testados, como o Eric Marcos, que foi testado ontem. O Vasco está procurando uma formação. O goleiro ainda tem briga. Ivan e Léo Jardim vão brigar pela vaga. O Vasco tem dois bons goleiros, embora eu não goste dos números do Léo Jardim. O Vasco é um time em formação. Mas, ainda assim, a gente começa a ver o Vasco evoluindo taticamente. O que eu estou querendo dizer? O Vasco, da pressão, do primeiro jogo contra o River Plate, já está conseguindo estender essa pressão por mais tempo. Porque está evoluindo fisicamente. Está aguentando os barros. O time está correndo para caramba. Então, a gente pode destacar, sim, pode destacar com tranquilidade que o Vasco está evoluindo. Sem contar a pressão pós-perda do Vasco é algo a ser destacado. Ontem, por exemplo, uma jogada clássica. O Pumita Rodrigues perde uma bola, recupera logo em seguida, pega a zaga do Nova Iguaçu saindo e quase que o Vasco marca um gol. O Vasco vem evoluindo demais nesse quesito de ser um time que propõe jogo, um time propositivo, um time que sufoca seus adversários. Foi assim contra o Rezende, foi assim contra o Nova Iguaçu e agora, sim, no domingo, o grande vestibular. Pegaram o Clássico, casa cheia, o Maracanã vai estar lotado. Já vou falar sobre os ingressos também. E o Vasco tem uma oportunidade de pegar um jogo difícil. Um jogo contra uma equipe grande, contra um rival. Então, a gente aguarda. Lembrando a você, aqui embaixo está a nossa querida colinha. Então, quando eu olho para cá, é que eu estou batendo o olho na colinha. Para lembrar o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Falando nisso, quatro minutos e bléu, vou te fazer um pedido. Pô, se inscreva no canal, meu amigo. Deixe seu comentário, dá o like ali. Senta o martelo no like, dá aquela martelada para dar uma força. Porque isso ajuda muito o nosso vídeo a ser divulgado e ajuda muito o nosso vídeo a crescer. Então, não custa nada. Dá aquele like ali. Beleza? Então, para finalizar em relação ao jogo de ontem, só quero dizer. O Vasco tem um prognóstico bom de um time que está evoluindo e está crescendo. Hoje, a gente olha para o Vasco. Temos um titular do São Paulo na zaga. Um titular na lateral esquerda do Corinthians, vice-campeão da Copa do Brasil. Temos o Pumita Rodrigues, um jogador que estava na Copa do Mundo. Temos Pedro Raul jogando muito bem, fazendo pivô, fazendo gols na última partida. A gente vê um time com jogadores de qualidade. É outro Vasco. São outros tempos, outras situações e o Vasco está de parabéns. Está evoluindo. Mas não esqueçam. Problemas virão. Iremos tomar pancada em algum momento ou outro. Porque o Vasco está crescendo, sendo montado, mas até agora muito positivo. A resposta que o Vasco vem dando depois da partida fraquíssima que fez contra o Volta Redonda Futebol Clube. Quando perdeu ali de 2 a 1, sendo que Pedro Raul ainda perdeu um pênalti. Já foi. A resposta foi dada. Galera, vamos falar de Copa do Brasil. Ainda lembro, na Rádio Globo tinha uma vinhetinha que falava Copa do Brasil. Nos tempos que eu ouvia o Vasco pela Copa do Brasil. Que Leandro Amaral fazia gol e eu ouvia jogo no rádio. Ainda ouço, às vezes, porque eu tenho muito carinho pelo rádio. O Vasco vai enfrentar o trem do Amapá. É isso mesmo. O Vasco vai enfrentar o trem. A Copa do Brasil que terá suas datas definidas entre a última semana de fevereiro e a primeira semana de março. Isso. A primeira fase. E o Vasco vai lá para o Amapá. Se você é do Amapá, se você mora em Macapá, deixe o seu comentário aqui embaixo. Porque a gente quer falar com você. E quem sabe até te trazer aqui na live para falar um pouco sobre como a cidade vai receber os gigantes da colina. Um momento ímpar. Eu que estava aqui torcendo para caramba para que o Vasco fosse jogar onde raramente vai. Eu, que sou um cara que sou apaixonado pela galera de Manaus. Como tem vascaínos por lá. Eu estava torcendo para o Vasco poder enfrentar o Manaus. Para o Vasco jogar lá. Mas o Manaus estava em outro pote. Infelizmente, não rolou esse confronto. Mas torço muito para que o Vasco vá jogar em Manaus em breve. Valeu, meus amigos Manoaras. Estou aqui na torcida sempre para o Vasco ir para aí. Quem sabe, né? O Vasco vai. Eu vou também para conhecer a cidade e para beber uma cerveja bem gelada. Galera, falando de Maracanã, do jogo de domingo. Só para pincelar aqui. O Vasco já esgotou os seus ingressos para o setor norte. E agora tenta comprar tudo do Maracanã+. Eles estão tentando atrapalhar o lado do Vasco. Toda vez que vai comprar, cai o site. Dá problema. Dá isso. Dá aquilo. Mas para a gente não é problema, não. Vocês podem ter certeza. O Vasco nunca arregou para o sistema. E não é agora que vai arregar. Iremos lotar o Maracanã. Vamos fazer uma festa bonita. E torcer para que o Vasco dentro de campo represente e vença a partida. Mas tenho certeza. Se vocês estão tendo dificuldade e não conseguem comprar ingressos, porque a torcida de vocês é piquititinha, a nossa vai lotar o Maracanã. E toda a parte que o Vasco tiver acesso, iremos comprar e vamos lotar. Sabe por quê? Quem vai estar lá é o povo. E o Maracanã é do povo. Não é de quem segrega e separa as pessoas, não. O Maracanã é de todo mundo. E o Vasco estará lá representando o povo. A sua torcida, mais uma vez, quebrando os paradigmas, quebrando regras esdrúxulas, quebrando novamente arbitrariedades que sempre foram algo que nortearam aí. As histórias dos dois times que estão gerindo o Maracanã. Então, fiquem tranquilos. Estaremos lotando o Maraca e faremos uma festa muito, mas muito bonita. Galera, falando de reforços, o Vasco volta à carga a respeito de Diego Valoyez. Ele mesmo, Diego Valoyez. Um jogador de 26 anos, do Tadieri de Córdoba. Aquele presidente fanfarrão, que fala pra caramba, que quer muito dinheiro no jogador. O Vasco, ao que parece, voltou a negociar com o atleta. É um jogador que joga na ponta esquerda. É um jogador que pode fazer uma dupla com o Orediano na direita, ele na esquerda e Pedro Raul centralizado, um trio de ataque. É um jogador muito bem visto por parte da imprensa argentina, mas está tendo problemas de disciplina no clube dele agora. Ele quer sair. O presidente prometeu negociar o jogador. Não negociou. Ele sabe que tem 26 anos. É a mesma história do Capasso. Sabe que pode ser uma das últimas oportunidades de vir jogar num mercado onde ele vai ganhar mais dinheiro, onde ele vai ser mais valorizado, quem sabe, até pra uma futura venda. Então, o jogador quer muito sair de lá. Não negociaram. O cara está fazendo, o presidente, uma baita supervalorização do valor desse atleta. Mas, a gente sabe, a vontade dos jogadores sempre conta. Por exemplo, o Atlético Tucumã não queria de forma alguma negociar o Manoel Capasso. Não teve jeito. A vontade do jogador e do representante pesou. E o jogador, hoje, é do Vasco. Só falta chegar ao Brasil, assinar esse anunciado. E acredito que Diego Valoeste esteja indo pelo mesmo caminho. Quer sair. Quer vir pro Brasil. E o Vasco, mais uma vez, demonstra esse interesse. E vai brigar por esse jogador. Mas e aí? Você aprova o Diego Valoeste? Pô, tô te esperando a sua opinião aqui embaixo. Deixe ali o seu comentário. E hoje, às oito e meia, na live, aqui no canal Os Vascaínos, estaremos falando muito de Vasco. E você, que ainda não é membro do canal, seja membro, concorra a essa camisa maravilhosa aqui. Membro do canal, concorra a essa camisa. Tá louco se você não se tornar membro do canal. Valeu? Inscreva-se, deixe o seu like. Um abraço. E valeu! E valeu!